O que é que você está achando o movimento hoje? É só a elite de Terezinha do Piauí que está se manifestando? É a repulsa que a massa do povo brasileiro tem contra o governo do PT e da Dilma. Imagine só, já passou de um milhão de pessoas na rua de São Paulo. Um milhão de pessoas na rua, derruba qualquer governo. Se a presidente Dilma tivesse um pouco de dignidade, ela pediria para sair. O senhor acha que o momento é para isso mesmo? O que está acontecendo justifica impeachment, renúncia, esse movimento todo? Olha, não tem um pecado maior do que do homem público, da mulher pública, do que a mentira. Dilma ganhou a eleição mentindo para o povo brasileiro. Ela disse que não subiria energia, que não ia subir o combustível, que não ia atentar contra o trabalhador. E ela fez justamente o contrário. E ainda mergulhou o país num mar de lama, numa roubalheira. Esse país hoje está charfudando na lama da corrupção. Um impeachment não traz, assim, instabilidade para o país, para o mercado econômico? Não seria complicado? Quem primeiro foi às ruas, pediu impeachment do Colo, foi o PT. O Colo roubou uma elba. Você imagina, a montanha pariu um ratinho deste tamanzinho e o Colo perdeu o mandato. E agora ratos saem por todos os lados da montanha e nós não vamos tirar o PT? Temos que tirar o PT, sim. O homem público vive no crédito público. Quando o homem público perde o crédito público, não tem mais como ser homem público. Claro que abala o Hélito. Esse movimento é contra o PT no Brasil inteiro. Onde tem um petista, esse movimento está sendo, certo, contra esse povo. Contra o Hélito, contra a Dilma, contra o Lula e contra todos esses que ajudaram a assaltar a nação brasileira. Contra o Hélito.